Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, beleza? E bom, galerinha, eu tô muito desanimado com vocês, sério, sei lá, eu tô achando que vocês não estão gostando mais da minha presença aqui no canal, não sei Então, meu, se quer que continue a minha série, por favor, deixa o like aí embaixo, porque eu não sei se é o YouTube, se é vocês que não estão gostando mais Porque, meu, vamos fazer um trato assim, ó, se não chegar a 15 mil gosteis, a minha série aqui, ela vai acabar, porque, meu, parece que vocês não estão gostando mais, galerinha Então, se vocês querem que ela continue, por favor, deixa o like aí embaixo agora e também se inscreve no canal, porque só assim a série vai continuar, beleza? Então, é isso aí, eu conto, eu peço pra vocês deixarem muito like agora, beleza? Então, é isso aí, fiquem com o vídeo Tá, naquela luta ontem eu consegui perceber que esses meus jutsus não estão fazendo efeito nenhum nesses inimigos novos Eles estão muito mais poderosos, então eu tenho meio que uma saída Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, que lá na sede do meu pai, do Hokage, tem um livro que tem jutsus proibidos Jutsus que ninguém pode descobrir, e por isso eles estão trancados dentro de um cofre Eu tenho que ir lá ver, meu avô tá ali, não sei o que ele tá fazendo Eu acho que ele não me viu, eu acho que ele não me viu, eu acho que ele tá dormindo Beleza, ele tá dormindo em pé Ai meu Deus, meu avô é mais estranho do que parece Tá, eu preciso ir lá, eu preciso ir lá, eu preciso ir lá, eu preciso ir lá ver sobre esses jutsus Eu preciso ver sobre esses jutsus, porque eles não estão fazendo efeito, os meus jutsus não estão fazendo efeito Eu não sei se eu consigo derrotar aquele inimigo novo, não sei, eu preciso de jutsus novos Tá, tô chegando aqui já na sede do Hokage Eu espero que meu pai não esteja lá e não tenha ninguém lá, porque se alguém me vem entrando lá, eles vão desconfiar de alguma coisa, né Tá, tudo bem, tô chegando, calma lá, calma lá, calma lá Ai, eu vou pular por aqui mesmo Tá, eu acho que eu não vou entrar pela frente não, porque vai ter gente ali na frente Ai meu Deus, começou a chover Ai tá, 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 tá Deixa eu ver se meu pai tá por aqui Bom, parece que meu pai não tá por aqui não Olha, isso é bom Ele não tá por aqui, mas a porta tá aberta Então quer dizer que ele saiu há pouco tempo Tá, tá dentro desse cofre Deixa eu testar essa combinação de senha Tá, não é o aniversário da minha mãe Deixa eu testar o aniversário do meu pai Ah, consegui Consegui, consegui, consegui Tá, jutsus proibidos O Ijanagi é um genjutsu que é lançado sobre o próprio usuário É um dos mais poderosos genjutsu Pois assim como seu homólogo, o Ijanami ele quebra as barreiras entre a ilusão e a realidade Ijanami é um dos supremos dos jutsus do clã ativa É um genjutsu que afeta o alvo através das sensações físicas compartilhadas entre eles e o usuário É, sim Ah, que tava bom, atrapalhei a leitura Cadê você? Ah, você não tá vendo não? Não Ah, então peraí Você é muito safado, sabia senhor Saruto? Cadê você? Calma Ah, vovô Você agora viu o que eu aprendi a fazer? Ah, você viu Como você sabia que eu tava aqui? Ah, eu senti alguma coisa Eu sabia Porque meus sonhos também começam Sem querer eu consigo ler o pensamento dos outros E do nada eu escutei você falando essas coisas Já vim diretamente pra cá Não vou te devolver o pergaminho, o livro Me dá Não, não, vou embora Vou embora Daqui Vou embora, vou embora Eu vou atacar fogo desse livro Não, não, não Eu quero, calma Ah, então o Izanami ele torna cego o usuário De acordo com o Itachi Essa técnica é o Izanagi forma um par Tá pegando fogo no livro Desse último É uma técnica capaz de alterar o destino Ah, Saruto Ao invés do Izanagi Decide Oh Meu Deus Então o Izanagi e o Izanami Eles são os genjutsus mais fortes da família Uchiha E já que eu sou o Uchiha Eu consigo fazer eles Saruto Que foi? Você pegou o livro dos jutsus proibido? Não, não, não Por que tanta raiva, vovô? Porque é o jutsu proibido Ah, vovô, você tem que me entender Que os meus jutsus não estão afetando nada nesses novos inimigos Então eu tenho que saber mais jutsus pra saber Pra tentar combater eles Mas esses são proibidos, senhor Saruto Ah, beleza Proibidos O clone da sombra do meu avô também é proibido E ele faz E ele era o Hokage, e aí? Tá, mas aquilo lá não tem tanta coisa Eu sei, eu também faço o clone das sombras Mas mesmo assim Você não teria pode pra usar esse tipo de jutsu Ah, é? Você tá duvidando de mim? Não, tá Eu vou falar uma coisa pra você então Já, você sabe por que que eles são proibidos? Porque ninguém quer que eles use Porque eles são muito fortes Não, senhor Saruto Ai, por que então? Ah Por que? Olha só A primeira regra é porque Eles vão além da lei da natureza, entendeu? Ah, beleza Só porque eu vou distorcer a realidade Vou transformar ela em uma ilusão Quer dizer que é contra a lei da natureza Segundo Pode machucar muito o usuário, entendeu? O corpo da pessoa que você tá fazendo E o terceiro? E o terceiro é que pode defastar muito a área O lugar onde você está usando esses jutsu Que nem aquela vez que destruíram totalmente a vila Então quer dizer que pra um jutsu ser proibido Tem que estar entre essas três regras Sim Ah, entendi Só pessoas de alto nível podem usar eles Ah, tô entendendo Então, vovô Já que você é um Utiha, né? É o Utiha mais velho, vivo, né? Vovô O que você tá pensando? Me explica um pouquinho mais Sobre esse Zanagi e esse Zanami Eu vou te explicar Mas eu não vou te ensinar Tá bom, tá bom Tá, muito bem O Zanagi foi usado muitas vezes pelo Danzo Você sabe quem é o Danzo? Ah, eu sei Eu já li sobre ele Ele era meio que o dono da Ambu Lá, ele controlava o Ambu Sim O Zanagi tem o poder, sabe do quê? De distorcer a realidade Por exemplo assim Se eu te matar agora Ele pode Você pode distorcer a realidade E falar pra realidade Que eu não te matei Mas você pode ficar cego Do olho que você utilizou Pra sacrificar o Zanagi Entendeu? Mas Você pode usar o outro olho Pra dizer que você não fez isso Você não usou o Zanagi E você não morreu Então quer dizer que Você vai ficar intacto com seus olhos Ah, então quer dizer que Esse Jutsu é um... E por que você não usa ele, vovô? Porque é uma honra do clã Uchiha Ah, beleza Beleza Você sabia que há muito tempo atrás Os Uchiha se matavam Por causa desse Jutsu, né O Zanagi É, mas mesmo assim Eu não sou os Uchiha antigos Eu sou o Sasuke Uchiha Ai, meu Deus do céu É um Jutsu super poderoso E você não usa Ih, Zanami Agora, o Zanami é o contrário de Zanagi Zanami Ele quer te colocar na realidade Que nem foi usado com o Kabuto Ele fica... Várias vezes até você aceitar quem é você mesmo Entendeu? Então você fica meio... Pelo que eu li aqui Quando você tava colocando fogo em mim, né A pessoa tem que aceitar Então, tipo Ficar arrependida Depois ela volta pra realidade Isso, isso mesmo Ai, foi tirado pelo meu tio Itachi Talvez se você usar isso Usasse Talvez se eu usasse no Kabaki isso Em algum inimigo Ele volte assim, entendeu Ou fique louco Pra sempre E por que você me usa? Eu já falei A honra do Zotirra Ah Então você quer falar que o seu irmão não tinha honra, então Ele tinha Mas é por causa que era o último suspiro dele, entendeu Ah, beleza Agora você não vai usar Você é um dos melhores Jutsu do Clão Zotirra, vovô Eu sei, mas Tá Você Você acha... Hã? Deixa eu acabar aqui O selo consumidor do demônio morto É um selo desenvolvido pelo Clão Uzumaki Para invocar o poder do Shinigami Vovô O que? Esse é o... A família Uzumaki Eu também faço parte Eles são muito bons em selamento, né Então esse Shinigami Eu consigo selar qualquer coisa Só que vai custar a minha vida Então se eu usasse O Shinigami Aí depois usasse o Yanagi Pra mim não perder a minha vida Nossa, eu podia fazer qualquer coisa Ai meu Deus do céu Vovô Eu posso fazer muita coisa com esses Jutsu proibidos Não vai fazer besteira Por que não, vovô? Você não vai fazer besteira, né? Você vai me ensinar... Você sabe fazer Shinigami e Shinigami? Sei Você vai me ensinar agora, vai Tô preparado Tá, tá, tudo bem Vai, então me mata, vai Te matar? É, me mata Não, eu não consigo Vai, me mata Não, vovô Me mata Não, eu não posso Me mata agora Mas e se você não voltar, vovô? Me mata Ah, vovô 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 Vovô, não Ele não conseguiu já Ele não sabia já Meu Deus Meu Deus Vovô 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 Não, 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 não O que você tá fazendo, garoto? Cadê você? Cadê você? Izanagi! Mas agora você ficou Ah, você também usou pra não ficar cego Isso mesmo Meu Deus do céu Vovô Ah, mas é contra Ah, vovô E se a gente poder utilizar esses jutos Pra derrotar esses novos inimigos A gente derrota o Kawaki Aquele inimigo que suga a natureza Se ele estiver vivo, né Porque ontem eu encontrei o Kawaki Que ele deu risada Quando eu falei que tinha derrotado ele Só que o Izanami É um Um penaculatra Você sabe disso, né Por quê? O Izanami não tem essa coisa Do Izanagi, entendeu? Então Porque o Izanami Acaba gastando muito chakra Que nem o Izanagi, entendeu? E eu consigo controlar bem meu chakra Agora se você usar o Izanami Tenha cuidado Você pode ficar cego de verdade Ai, tá Eu tô entendendo E agora A arte ninja da criação do renascimento Técnica de uma força de uma centena É uma técnica proibível Proibida Acessível somente aos olhos Da técnica da criação do renascimento Meu Deus Tem muita técnica Proibida, vovô Até o Izanami Eu pensei Meu Deus Tá Agora eu vou devolver o seu livro Não vou mais Mexer em coisa proibida Isso mesmo Você não vai mexer mesmo, né É claro que não Agora eu vou ir treinar Tá bom, vovô? Você não gosta de ficar colocando animais Dentro de vasilhas, né Por quê? Você gosta de estudar corpos? Não Por quê? Você tem alguma tendência sobre cobras? Não Por quê? Você já teve algum interesse Em ser outro clã Sem ser o seu Mesmo roubando o corpo de alguma pessoa Pra ter esse poder? Não Tem certeza que você não gosta De ser o Ultimaro? Não, vovô Ai, eu vou embora daqui Ai, meu Deus do céu Mas, meu Deus Esses jutos Eles realmente são muito fortes Eu já sei pra quem Que eu vou perguntar Sobre esses jutos Eu sei a pessoa exatamente Quem que eu vou perguntar Tá Esse é o esconderijo dele Pelo menos era a última vez Que eu vim aqui, né Será que ele tá aqui dentro ainda? Ai, meu Deus Sempre que eu venho Nesse lugar Me dá um arrepio É meio esquisito esse lugar Tá Onde será que o seu Ultimaro tá agora? Ai, meu Deus O que é isso? O que é isso? O que faz um garotinho desses aqui, hein? O Ultimaro? Eu mesmo Você era diferente A última vez que eu vi você Eu sei que eu tô mais bonito agora Mas é porque Eu sou trocando de corpo Logo Eu vou trocar mais de corpo ainda Ah, então esse corpo É só um corpo provisório? Isso mesmo Ah, e como você faz essas coisas, o Ultimaro? É algum tipo de jutsu proibido Ah, e sobre isso Eu quero falar aqui Mas eu acho que aquele capitão É a troca de corpo Do morto e reencarnado Ah, meu Deus Eu preciso saber essas coisas Tá Você pode conversar sobre essas coisas aqui Ou tem alguém te observando aqui? Peraí Você veio pra cá Só pra falar sobre isso? É Eu preciso te pedir um favor Ah Mas por que você Gostaria de aprender isso? Não é algum tipo de plano, né? Não, 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 não Eu queria... Sasuke, apareça de onde você estiver Não, meu avô não tá aqui Ah, bem que eu não senti o cheiro dele Ai, meu Deus Já vem aqui Que aquele capitão ia matar Ele traz aquela pedra ali Tá Ok Se ele me vir aqui Ai, meu Deus do céu Ele vai de as contas pro meu pai Tá Você sabe muitos jutsus, não sabe? Sei E que sabe que é ano? Nada É que seu corpo é muito bom pra utilizar Ah, não É muito legal Você fica longe Ai, meu Deus do céu Tá E você sabe todos os jutsus? Sei Sei jutsu Que ninguém conhece também Ah, então Você poderia, por favor Me ensinar alguns jutsus proibidos Tipo Izanago, Izanami Alguma coisa que eu não sei Me treina um pouco, Orojimaru Hum Você quer alguns jutsus, é? Você quer? Eu quero, quero, quero Hum Então O que leva um garotinho Bonzinho Da Alteia da Folha Vem aqui Aprender esses jutsus Comigo, hein? É porque os meus jutsus Não tão fazendo muito efeito Nos novos inimigos Então eu preciso de jutsus Jutsus proibidos Pra enfrentar eles Eu preciso ficar mais forte Pra defender a vila Então parece que o Naruto Nem o Sasuke Tão dando conta Do seu netinho, né? Ai, não fala do meu javós Eu não estou falando mal Só estou falando Que eles estão mimando demais Mais você Então vamos fazer o seguinte Eu vou sim te ensinar Mas Mas o que? Mas terá algum preço No futuro Que preço? Você vai ver Venha comigo Tá bom Tá bom Ai meu Deus do céu Isso tá ficando esquisito Mas pelo menos Ele vai me ensinar Alguns jutsus proibidos, né? Ai tá Vamos lá então Tá bom? Tá bom